E era aí, Minas Gerais? É um espetáculo trabalhar aqui. Na quinta-feira passada, nós mostramos uma escola, também uma escola, alagada. Os funcionários tentando limpar a cozinha, em meio a muita sujeira de água e de esgoto. Olha só! A família de alunos da escola São José do Espaço, deixa eu te falar, isso aqui é a situação da cozinha da escola, ó. Só pra vocês verem, tá vendo isso aqui, gente? Ó, o funcionário empurrando uma água fedorenta, esgoto, dentro da cozinha. Esgoto, gente! Infestação de barata, essa água fedorenta, ela vaza, sabe, na onde? Dentro da dispensa, onde guarda mantimentos, mantimentos. Aqui, ó, isso aqui é a dispensa da escola, ó. A água tá entrando aqui dentro, viu, gente? Só pra vocês verem, tá? Isso é o prefeito de Esmeraldas, que tá fazendo com a nossa população, com a nossa escola, com as nossas crianças, a qual se encontra em greve, por falta de pagamento, por falta de muitas reivindicações dentro da escola, tá? Aí, hoje, confiando em nós, a direção da escola, inclusive, foi informada aqui pela minha direção, que toda vez que houver algum tipo de manifestação de vocês, legítima, tá, gente? Não conta comigo pra outra coisa, não. Legítima. Não conta mesmo. Ligou pra cá, manda a reportagem aqui pra mim, mas nós temos todo um roteiro pra seguir, né? Então, querem falar com a Alterosa Alerta? Querem falar comigo? Querem falar com a TV Alterosa? Olha, entra no nosso site, comunica conosco, fale conosco, porque nós vamos atender dentro do nosso tempo de disponibilidade, nós vamos atender. Hoje, a Jaqueline e outras mães que têm filhos nessa escola que eu acabei de mostrar pra você, que é a escola municipal São José dos Passos, na minha sofridíssima cidade de Esmeraldas, fizeram uma manifestação na porta da escola e mandaram as imagens pra gente. Olha só. Pois é, na quinta-feira passada, em nota, a Secretaria de Educação de Esmeraldas informou que no mesmo dia em que aconteceu o alagamento, a malatenção foi enviada para a escola no período da tarde. Porém, o local estava fechado, porque a diretora foi ameaçada pela comunidade. De acordo com ele, amanhã, o pessoal da coordenação, amanhã, quando a escola for reaberta, a equipe de manutenção voltará ao local para solucionar o problema. Então, faça, por favor, pra mim o vídeo de vocês trabalhando aí, né? Mas antes disso, lembrem-se que essa diretora da escola, ela pode ser, não a conheço, mãe, ela é esposa, ela é filha, ela é irmã, ela é um ser humano como eu e você. E ela precisa receber as garantias de vida. Olha em que ponto nós chegamos. Olha em que ponto nós chegamos. Eu quero continuar falando de chuva, até porque a minha equipe está ao vivo agora.